Mudando de assunto, Juan Miranda, por favor. Eu tinha falado disso na semana passada, mas o caso continua. O jovem apaixonado que escreveu nas redes sociais que tinha encontrado a mulher da sua vida. O ex-companheiro da atual namorada do Juan ficou revoltado e tentou fazer justiça com as próprias mãos. Mas que justiça é essa? Ele disse que iria limpar a própria honra. Olha, como é que é? Você está ficando com a minha mina? Então eu vou te mostrar como as coisas acontecem. Acabou tirando a vida do Juan e agora é uma verdadeira caçada. A polícia quer esclarecer outros detalhes desse crime. Põe na tela. Um crime que para a polícia não tem uma explicação aparente a não ser passional. Como trata de pessoas que não tem antecedentes, tem família, moram com as famílias, com os pais. Aí é um crime certamente por ciúme, passional totalmente. Juan, de 23 anos, foi brutalmente assassinado. Foram dez facadas até a faca quebrar. O suspeito de matar é Leandro Ribeiro. A casa fica no bairro São Sebastião, em Fazenda Rio Grande. Juan estava com amigos e postou nas redes sociais que estaria namorando com Ketlin Machado, de 18 anos. Leandro Ribeiro, o ex-namorado da jovem, viu, ficou revoltado e foi até o local para acabar com a festa. Foi nesta casa onde o crime aconteceu na madrugada de sexta-feira 13. O suspeito chegou até aqui e, de acordo com a polícia, viu a ex-mulher dele sentada na sala junto com o Juan. Então, ele quebrou o vidro, tentou entrar por aqui, não conseguindo, veio aqui para o lado. A casa é pequena, poucos cômodos e entrou por essa porta. Ali estavam, então, o Juan e a Ketlin. O dono da casa, o Alessandro, já estava dormindo. Nisso, ele correu para o quarto, o Juan, e foi ali que ele foi atacado com pelo menos dez facadas. A Ketlin, que era a esposa do Leandro, do autor do homicídio, né, ela foi ouvida agora na delegacia. Ela alega que não tem nada com a vítima, com o Juan, né, apenas eram vizinhos e amigos, se conheciam, que ontem marcaram para, na casa de Alessandro, fumar em Narguile e tomar um gole, no nome, na gíria deles aí, e que postaram a foto do evento ali, entre amigos ali. Que, por volta de uma hora, o Renato mais Elayne foi embora, ela ficou com o Juan e Alessandro, quando sentiu o vidro da lateral da casa ser quebrado. Aí, percebeu que era Leandro, ele chutou a porta e deu a chance dela sair correndo. Ela só foi por causa do pai dela, que mora, cerca também, nos 100 metros. Nesse momento, ele entrou para dentro da casa, Leandro, é... O Juan correu para dentro do quarto, aonde estava o Alexandro, já deitado. Aí, ele desferiu dez golpes de faca contra o Juan, até que a faca se quebrou, a lâmina, né, E aí, ele terminou o intuito dele e fugiu do local. Juan e Kathleen eram apenas amigos, não tinham um relacionamento. A jovem teria se separado há cerca de três meses de Leandro. Ela disse para amigos que apanhava do suspeito. Essa pessoa, que não quer ser identificada, conhecia a vítima, e lamenta que uma brincadeira em rede social tenha terminado dessa forma. Duas horas da manhã, ele postou que estava em um relacionamento sério com essa menina. Só que era uma brincadeira, que ela queria fazer ciúmes no ex-marido dela para, tipo, fazer ciúmes mesmo. Aí, ele acabou vendo a publicação e viu os status dela no WhatsApp, que ela estava ali na casa ali, na meia-água. Aí, ele foi até ali, que ele esfaqueou. Deu dez facadas nele, acredito que duas na barriga, duas no peito, restos na cabeça, quatro na cabeça. E aí, ele pegou, esfaqueou e pegou isso aí e foi embora. Juan deixou um filho de um ano e meio. A mãe dele não entende o que levou o assassino do filho a fazer isso. Conta que Juan era um menino bom e não tinha inimizades. Meu filho, aonde você for, nunca teve inimizade com ninguém, nunca teve problema com ninguém, nunca se envolveu em nada errado, trabalhava, entendeu? Morava comigo, né? Eles fizeram uma brincadeira no Face lá, ele e mais uns amigos que estavam juntos. Colocando lá relacionamentos, as coisas, com as meninas que estavam juntos. E o ex-marido da menina, não sei o que passou pela cabeça dele, resolveu determinar a pena de morte do meu filho, só isso. A brutalidade. A brutalidade é pouco, né? Acho que não tem nome pra se dizer pro tipo de coisa que aconteceu. Acho que nem um animal fazeria um tipo de coisa dessa, entendeu? Pelo tamanho da brutalidade. E é que a justiça seja feita, né? Se não for do homem, a de Deus será, né? Conhecidos contam que Leandro nunca aceitou o fim do relacionamento com Ketlin e deixava isso claro nas redes sociais. Também pelo Facebook, após supostamente matar Juan, Leandro assumiu o crime, disse que não estava bem e discutiu com conhecidos e parentes da vítima. Nessa publicação do relacionamento sério que eles colocaram, ele comentou o casal lindo e começou a comentar que ele matou, mas a culpa era toda da menina, divulgando ela lá, dizendo que era a culpa toda dela, que ele nunca matou ninguém, mas ele na hora da raiva pegou, foi lá e matou, divulgando lá, divulgando que ele ia se entregar pra polícia, o que não aconteceu, que ele falou que ia ter nove horas lá na delegacia de Medirutuba e disse que tinha matado. Uma brincadeira que ele não entendeu e levou pro lado sério, o pessoal já foi lá e matou na hora. A polícia está à procura do autor, mas acredita que ele vai se entregar a qualquer momento. Eu acredito até por não ser um cara, digamos assim, um cara envolvido no crime e pelo fato de ser passional, eu acredito que ele se apresente aí nas próximas horas, né, com seu advogado no intuito de se defender. Agora aqui no terreno onde está a casa, onde o crime aconteceu, a gente percebe o colchão, ali ainda com manchas de sangue e os donos da casa colocaram fogo no que sobrou da cena do crime. O que vem a revolta é que aqui no Brasil existe sim pena de morte, mas não aquela estabelecida pelo Estado, e sim pelos bandidos, pelas pessoas de má índole, por aquelas que acham ter o direito de tirar a vida de alguém. Eles simplesmente imaginam, vão matar, pronto e acabou. Sentenciam e cumprem. O Leandro Ribeiro está sendo procurado pela polícia. Talvez se entregue, talvez não. Se você sabe desse paradeiro, por favor, comunique imediatamente à polícia, ou converse com a gente aqui pelas redes sociais. O Instagram do Tribuna da Massa é Tribuna da Massa Curitiba, nós temos no Facebook também. Eu vou repassar as informações para a polícia e vou manter os seus dados no mais absoluto sigilo. Mas esse cara tem uma mente doente, me preocupa, me preocupa porque as nossas leis são frágeis. Quanto tempo que o Leandro vai parar atrás das grades, hein? Primeiro porque ele vai alegar que foi passional. Segundo, é o primário. Terceiro, o cara que tem endereço fixo, aquela coisarada toda que a justiça leva em consideração, para permitir que alguém responda em liberdade, é que ser condenado cumpra pouco tempo atrás das grades. Pode isso. Isso é Brasil. Não me canse de dizer, deputado federal e senador, que queiram respeito à população, comece a se mexer para criar uma lei mais dura contra pedofilia, feminicídio, estupro, assassinato, porque o povo brasileiro não aguenta mais. E esses caras vão continuar fazendo esse mesmo tipo de patifaria, enquanto não houver uma lei rígida para deixar esses canalhas atrás das grades. O que adianta matar e depois se inscrever no Facebook? Me dá uma mensagem aqui. Será que vai confortar o coração da família? O coração do filho, do Juan, que agora vai ficar sem pai? Uma mensagem dessa conforta alguma coisa? Olha, agora não posso fazer nada, só eu sei o que eu vi, os dois no bem bom, naquele sofá. Como é que é, ô Leandro Ribeiro? Só eu sei o que eu vi, os dois no bem bom, naquele sofá. Você está falando da sua ex-namorada, né? Porque não era atual, não. E aí, se ela quis ficar com o outro? Hã? Não entendi. Como assim? Só porque eles estavam se beijando no sofá, então a gente dá o direito de tirar a vida de alguém? Erro meu de ter feito isso. Devia ter ficado em casa e não ter ido lá atrás da Cat, sabendo que era mentira que ela estava em casa dormindo. Aí, aí. Isso aqui justifica alguma coisa? Tem mais mensagem aí, por favor? E aquela do coraçãozinho? Como é que é? Tá bem, coloca a do coraçãozinho. Em um relacionamento sério com o Ketlin Machado. Tudo isso originou essa desgraça. O Juan Miranda estava lá, feliz da vida. Coloca uma atualização no status dele, 64 comentários. O Juan Coração, o Ketlin também. E aí o cara vai lá e se acha nesse direito. Como tem homem babaca, né? O cara não consegue, gente, reconquistar a mulher ou então partir pra cima. Velho, perdeu, perdeu. Vai, continua a tua vida. Como tem homem aqui no Brasil que acha que vai limpar a honra matando alguém? Pelo contrário, você tira todo o restinho de dignidade quando você faz uma patifaria dessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.